Hey, what's up? Tudo jóia? Beleza? Vamos para mais uma dica rápida de hoje? A dica de hoje é sobre false friends. O que que são false friends? São falsos cognatos. Palavras em inglês que se parecem com algumas palavras em português, mas que na tradução não tem nada a ver, ok? E eu vou falar de uma palavra que é muito comum, principalmente alunos iniciantes usarem do jeito errado, tá? Qual é a palavra? Parents. Parents parece com parentes, não parece? Mas não é. Enfim, parents significa pais. Ô Dani, mas então se parents são pais, significa, né, pais, como é que eu falo parentes em inglês? Pay attention here. Relatives, ok? Então toda vez que você quiser falar parentes, você vai usar relatives. Quando você quiser falar pais, você vai usar parents. Good? Bom, essa foi realmente uma dica super duper fast, mas ainda assim eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, dá uma compartilhada e continua me acompanhando pelas mídias, pelo Inglês na Rota da Fluência no Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo rotadafluência.com. Well, I gotta get going. Eu preciso ir. See you soon for another tip. Bye bye.